Bom pessoal, tudo bem? E aí ela se deparou com a situação do dedinho dele e falou Não, vamos ali que a gente vai dar um jeito Diz que para convencer o rapaz foi difícil Mas ele está aqui, firme e forte Vamos lá, bem tranquilo Vou só abrir um pouco o espaço aqui e a gente já vê o que está acontecendo Foi você cortando, né? Foi E saiu o pulso de secreção semana passada Foi Aqui a gente já tira Já estou sentindo o que está pegando Um pedaço de olho para o lado de baixo Sim Ainda bem, né? Porque aí você vem me ver Sim Claro Eu uso as duas mãos para poder corrigir Aqui tem uns pedacinhos As vezes é pouca coisa que fica Mas se ficar pegando na lateral Aí fica te perturbando É, de acordo com o que faz pressão no dedo para baixo Aí você sente, né? Isso Agora eu cheguei onde eu queria, ó Vai ver Rapidinho, ó Vou só abaixar um pouco o seu dedinho aqui Vou só abrir Ah, tá? Tá? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Eu quero estar aqui. Você deu umas panicadas na unha aqui, né? Tipo assim, você foi tentando cortar, né? Pô, ele deve ter dado pra fazer um monte de dentinho, né? Aí a unha tá quebrando. É bom que a melhor parte sempre sobe pra mim. Só os farelos. Ou a parte mais difícil. É a diversão, né? Sim, eu gosto. Sou apaixonado. Tem que gostar, né? Porque senão... O bom é a experiência. É igual, por exemplo, a sua primeira vez. E tudo isso, assim, marca muita gente. Quando você tem uma boa experiência, né? É diferente. É, muda pra caramba. É, outra coisa. Sua percepção, tudo muda. É o dia que você encravar a unha de não se faça, não. Já sei onde que eu vou. É, tem que verificar a sua perna, né? É, ué. Aí, tudo pedacinho de unha. Você viu que foi quebrando? Não, só... Não, você viu que eu fui quebrando aqui? Eu fui corrigindo, fui quebrando tudo. Saindo só os pedacinhos. Essa parte que secou aqui, ó. Essa aqui é porque você começou a querer inflamar, mas ela deu uma secada também. Ah, foi muito anti-septica e a oxigenada, hein, Igor. Você passou? Foi. Olha aí. Porque mesmo inflamando assim, o medo de infecção não é grande. Não, 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 não. Vamos fazer uma festa aqui. Olha, o DJ tá melhorando a cara. Tô começando e queria ficar bonitinho já. Aqui é a parte mais sensível, onde tava pegando a unha. É, agora não tá nem bem mais não. Tá vendo? Tá vendo? Esse bagulhinho aí é afiadinho, ó. Afiadinho. Tá cortando a unha que nem papel. Você viu? Não faz nem força. Credo. A hora que eu desci ele aqui, ó, que deu pra poder, é, na realidade, assim, o que eu mais utilizo, né, é a parte de tato. Então, a gente sente, né? E ele já vem corrigindo tudo. Dá nem trabalho. Não dá nem tempo de você falar assim, ai. Essa daí tem que fechar a unha, senão eu vou. Ah, não é assim não, tá tranquilo. A unha aqui que tá mais fechadinha um pouco. Mas aqui a gente corrige também, ó. Você tem que tomar cuidado quando você for cortar, sabe? Assim, com os cantos. É, alguns desses aí eu pego assim, meio que tendo uma voltinha pra dentro, sabe? Entrando. Sei. Aí você corta um pouquinho e puxa. Aí tira até embaixo. Não, eu vou cortando até embaixo pra que der, porque se puxar é muito doido. Então... Ah, não? Mas agora você... Você já conhece o caminho, já fica mais fácil, né? Ué. Mano, que legal a unha molada aqui, né? É, moladinho. E a unha aqui tá bem fechada, olha lá. Ah, ela vai pra o quarto do lado. Aqui. 25 anos de história nessa vida. 26. Pé de um futuro engenheiro mecatrônico? Não, já tem isso. Você forma quando agora? O ano que vem? O ano que vem, se você quiser. É no final, tá no meio do ano. Em junho. Por aí. Que bom. Parabéns. E é assim, exige muito, né? Ah, não é muito fácil, não. Isso é bem difícil. Quanto você começou ou tinha quantos? 50. E agora? Eu e mais um. Olha aí pra você ver, cara. Só os dois? Só os dois pra formar. É impressionante, hein? Os outros tudo desistiu? Alguns desistiu, outros mudam de curso e outros ficam pra trás, né? Não se dá conta desse meu futuro. Estão fazendo matéria ainda. É. Olha só. Não imagina, de 50 só dois? Não, não. Só que é dois assim. Eu sou da segunda turma, né? Sim. Da primeira turma, o outro menino vai formar junto comigo. Da primeira vai formar um e da segunda vai formar eu. Que aí tá passando a primeira, né? Sim. Vamos ver se aqui já tá tudo alinhadinho. Acho que tá. Tava pegando só um pouquinho aqui. Aqui eu vou só fazer uma proteção. Ó. Já senti um negócio bom aqui, ó. Ó. Tá vendo? E é pra você ver. É tato, ó. Olha que a gente vai fazer a correção, ó. Aí você sente. E é a unha, né? É a pele, não. Foi esse pedaço aqui que ficou, você quer saber. Que eu tirei ele aqui agora, ó. Tá bem no cantinho, ó. E ele que tava dentro do dedo. Olha a diferença. Olha a diferença. Tá vendo? Escuta a namorada, ó. A namorada falou assim, não, você tem que ir no podólogo. É a esposa, ó. É a esposa, ó. Aí, ó. Esposa? Que gracinha. Vocês já casaram? Já. Ai, você não falou nada? Nem me chamou? Ué? Falei pra tomar cuidado com a facada. Ai, que gracinha. Vocês casaram? Graças. Parabéns. Parabéns. Coisa boa. Mas você não corrigiu no começo do vídeo? Você ficou caladinha? Ah, você já tava esperando? Tava esperando a pausa. Ah! Muito bem. Se eu fosse acelerando, ele já tinha que ir. É? Ai, que legal. Muito bem. Então, você tá cuidando do esposo. O esposo vai ser bem cuidado. Nerece. Como é que ele fica assim, com esse dedo, desse jeito? E o pedaço de unha tava dentro do dedo dela. Você não vê, não ia melhorar, não. Você percebeu que tava saindo umidade? Então, tava machucando, né? O problema é que a unha não para de crescer. Você não parar de andar? Parabéns. Não tá lá no dedo cutucado aí, não. Já vai. De piorar. É, não. Fez certinho mesmo. Tinha que vir. E a parte sensibilidade agora também melhora bastante? Uhum. Tá falando que eu sinto tudo, é tudo pelo tato, ó. Tem que fazer um pouquinho. Tem uma coisa que eu gosto de cortar unha, viu, meu amigo? Tchau. 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 Vamos lá. E a noite? Estava perturbando? Latejou algum dia? Não, não. Você não sentiu o latejão, não? Não, não. É que era o primeiro dia que o bagulho estava bem doação mesmo, eu fui lá e com alicate e cutuquei, né? Não. Aí amenizou um pouco. Aliviou. Aí você não contou para a esposa, não? Você ficou caladinho? É, eu acho. Mas como que ela percebeu? Aí eu falei errado depois. Ah, que o dedo começou a doer. Não parava, né? Aí eu falei. Rapidizando. Aí você falou assim, tem um negócio errado. É que nem uma metotársia. Eu quebrei, sabe? Quarta-feira da semana passada. Aí a dor não parava, eu estava esperando a dor parar. Não parou, eu falei. Ah, vou ter que ir lá, bater uma raquia. Eu acho que eu quebrei o pé. Aí eu fui sábado e estava quebrado. Jogando bola. Fui. Então, aí a esposa. Aí eu perguntei se eu parei de jogar a bola. Aí, ó. Aí, esposa, agora você vai ter que corrigir esse negócio aí. Eu machuquei na quarta, aí eu fui jogar na sexta. Eu já joguei na segunda, eu já joguei na quarta e eu joguei na sexta. Aí na sexta eu não ganhei. Então, no sábado eu estava quebrado. Não. Ele ficou nove dias que eu parei quebrado, foi depois e eu não sei. Nossa. O seu dedo não ficou preto, não? Não. Ele quebrou ou ele trincou? Trincou. Ah. Ah, o metatársia, na hora que a mãe falou, a médica falou, não, eu tenho... Ah, ela falou o nome. Fratura. Uma fratura. Isso aí, início da fratura, aí... Eu estava esperando o ortopedista para ver se ele precisar fazer cirurgia. Entendi. Eu falei, não, não sei se ele quebra. Mas ele não precisou, não. Tá, é sério isso, não pode brincar, não. É a segunda vez que eu quebrei ele. E eu estava me contando a história dessa cicatriz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Uma cicatriz aqui no pé dele, ó. Eu falei, mas o que foi essa cicatriz? Ela segue no Dedimendi também, ó. Entra o Dedimendi, ó. Aqui, ó. Aí ele me falou assim, não, isso aqui foi porque... Quando a gente... Você era mais novo, né? É. A gente estava brincando e ele subiu no muro, o muro caiu em cima do pé dele, não foi? Mas é o muro da sua avó. Foi. Caiu só, mas foi só um tijolo. Rapaz, na hora deve ter dado um susto, hein? Meu parceiro, os nervos, eu estava mostrando o nervo, estava branquinho isso aí. Foi feio. Vixe. Só aí, foi 19 pontos. Olha só. Que engraçado que é uma coisa que marca muita gente, a gente nunca esquece, né? Já vai. Grande, eu subi no muro, peguei no balanço, aí para ver se ele está bem fixo. Aí, tá vendo? Olha, só vai ficar com essa proteçãozinha aqui, mas assim, está bem tranquilo. Só para poder proteger mesmo. Depois ele vai mandar uma fotinha para a gente, mas está tranquilo. Bom, pessoal, nós já vamos ficando por aqui e se vocês gostaram, já sabe, né? Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o próximo vídeo. Ó, bye bye. Tchau, tchau. Pessoal, tá aí o dedinho dele, tá lindo e maravilhoso. Sente algum desconforto? Não, não, não. É isso aí. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto